Tudo bem? Passando pra mandar um beijo aí, desejar uma ótima semana. Tirei um cochilo ali, acordei e tomei um banho. E vim correndo aqui pra fazer uma livezinha aí, homenagem ao dia dos pais. Uma livezinha no sentido de dar um oi, né? A todos os pais aí, todas as mães. Porque, pra falar a verdade com vocês, você imagina você trabalhar no emprego 365 dias por ano, não ter folga. É um trabalho quase que escravo. Trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É um trabalho quase desumano, mas que as mães fazem com muito amor, com muito carinho. E eu acho que todos os dias das crianças, dos pais, das irmãs, da avó, tem que ser dedicada às mães, porque as mães é foda. As mães é... As mães é fenomenal. E eu acho que se nós queremos ter dias melhores, nós temos que dolorizar demais os nossos pais, principalmente as nossas mães, né? A nossa mãe. É porque essa sim, eu vou te falar. Puta que pariu. A gente que é homem, a gente sai pra trabalhar, a gente trabalha o dia inteiro. Quando dá noite, a gente deita, dorme, acorda no outro dia, o corpo já tá descansado. Mas as mães não, as mães elas deitam e o filho tá no berço, ela não dorme direito, porque pensando se o filho vai remexer lá no berço e não vai dormir direito, se o filho tá do lado, ela... Nossa, mãe, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É foda, mãe, é foda. Mas olha, vou falar a verdade, não foi só por isso que eu vim aqui, não. Eu vim aqui porque aconteceu um fato cabuloso na internet essa semana, acho que anteontem, de um rapaz que, um gordo, um rapaz forte, daqui a pouco alguém vai me acusar de gordofobia. Existe essa palavra, gordofobia? Existe. Olha. E não é isso. Pra te falar a verdade, os gordos são simpáticos. Como diz meu amigo César Menotti, jamais um gordo brigaria com alguém que tá entregando comida. Então, e eu vim aqui pra dizer uma coisa pra vocês. Nós estamos na época do julgamento da internet, né? Nós estamos em época em que as pessoas julgam tudo, 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 tudo. Qualquer atitude, julgam. E vou dizer uma coisa pra vocês. O rapaz lá, o Matheus, o menino que foi extremamente humilhado, aquele rapaz não foi humilhado, ele foi extremamente humilhado. Mas, se nós queremos agir como Jesus agiu um dia na vida, nós temos que amar quem não ama a gente. E acho que o Matheus foi um cara de uma sabedoria extrema e nos ensinou um detalhe. Que poucos de nós, principalmente eu, que tenho sido um cara que tenho procurado me amansar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho que me acalmar. Eu tenho que me amansar. Eu sou um cara digno de ser amansado, né? Já que muitas vezes eu tive, eu tenho momentos de bravura, de ser bravo, às vezes fazer coisas que depois venham a me arrepender. E acho que o Matheus teve uma sabedoria gigantesca que foi o de, naquele momento, ter calma e agir como Jesus agiria. Um homem cristão, um homem temente a Deus. Pelas fotos que eu vi dele na internet, no perfil que eu acho que é dele aqui. É um cara que é criado dentro de uma religião cristã e acho que ele agiu como Jesus agiria, numa situação de fúria. Com calma, com sabedoria e sem julgamento. Se nós queremos ser pessoas melhores nas nossas vidas, nós temos que parar, às vezes, de ser juízes e julgar menos. Sabe-se lá como aquele cara foi criado, como os pais dele ensinou que deveria tratar as pessoas? Eu sei que nada justifica esse tipo de atitude horrível, ridícula. Mas, olha, o Matheus agiu como um homem sábio e, de fato, teve uma atitude que Jesus a teria. Não apelando, não partindo para a briga física, nem para a ofensa física. Foi um cara que usou a Bíblia como o seu argumento. E o pior momento da vida do Matheus foi o melhor momento da vida dele. Por quê? Através daquela desgraça que aconteceu naquele momento, ele se tornou um homem extremamente conhecido, se tornou um homem extremamente admirado. Admirado no sentido de, eu não conheço o Matheus para admirá-lo profundamente, mas conheço o Matheus para admirá-lo por aquela atitude. Não posso falar que ele é uma pessoa digna de admiração, porque ainda não conheço, não convivo, e não sei que tipo de gente que o Matheus é. Mas por aquela atitude que ele teve, é digna de admiração de um homem que, de fato, segue os passos de Jesus. Jesus amava as pessoas que não amavam ele. A gente amar as pessoas que nos amam é muito fácil, né? Amar as pessoas que nos amam é muito fácil. Dizer assim, olha, eu amo fulano, eu amo ciclano. Pessoas que te amam é muito fácil. Eu quero ver você amar quem te humilha. Eu fui uma pessoa muito humilhada na minha vida, fui pisoteado. E, no entanto, Deus me deu discernimento para que eu pudesse amar aquelas pessoas que, em algum momento, pisaram em mim. E hoje se arrependem profundamente. Eu sei que essas pessoas se arrependem. E eu agradeço a Deus por aquele dia não ter tido uma atitude difícil, porque o que Deus esperava de mim era exatamente a atitude que eu tive. E o que Deus esperava do Matheus é exatamente a atitude que ele teve. Uma atitude de um homem, de um homem simples, de um homem sábio, e principalmente de um homem que segue verdadeiramente o cristianismo, que é agir como Jesus agiria naquele momento. A gente não conhece uma pessoa pelas suas ações. Gente, agir é muito fácil, porque agir existe planejamento. Nós somos pessoas que agimos do jeito que planejamos, mas reagimos da forma como somos, como de fato somos. Entende? Agir, você deita e pensa, ah, vou fazer isso, acho que vou fazer aquilo, acho que eu vou fazer... Isso é ação. Reação é impacto. Então, agimos como queremos, mas reagimos como de fato somos. Entende? Então, nós temos que planejar. Quando você vê uma pessoa fazendo boas ações, não julgue pelas ações, porque ações a gente planeja, mas reações é muito difícil planejar, porque as nossas reações são de fato o que somos. e não conheço o Mateus, mas posso dizer que a reação que ele teve naquele momento com aquele rapaz foi uma atitude digna de quem, de fato, segue os parâmetros divinos, os passos de Jesus Cristo. amar o próximo como a ti mesmo. E não é amar no sentido de eu tenho sentimento, mas eu me ponho no lugar dessa pessoa e me controlo e age como Jesus agiria nesse momento. Jamais vamos ser como Jesus. Mas, se buscamos a perfeição dentro daquilo que Jesus pregou, temos que tentar no mínimo agir como ele agiria. Então, a todas as pessoas que ficam julgando, principalmente os cristãos, e vocês não estão errados, tá gente? Quem está julgando está errado também, não? Vocês não estão errados, não, por favor. Eu não estou aqui para dizer que vocês estão errados. Eu estou aqui para dizer que quando a gente para para pensar na atitude, a gente pensa que o melhor dia, o pior dia da vida do Mateus foi o melhor dia. Aquele cara precisava de uma lição e o Mateus precisava ser promovido. Entende? Então, o cara tomou uma lição de um lado e o Mateus tomou outra lição de outro. Um caiu para baixo e o outro caiu para cima. Estranho o ditado, né? Esquisito, mas é mais ou menos por aí. E o Mateus, com toda a sua sabedoria, mais uma vez, deu mais uma lição, que não veio para a internet, se vangloriar do ato. A gente não viu ele, pelo menos eu não vi em nenhum momento, ele se vangloriando do ato. Parabéns ao Mateus. Parabéns à família por ter dado uma criação tão maravilhosa a esse ser humano. Acho que nós temos que levar a nossa vida, de fato, de uma forma leve, como esse rapaz está levando. Eu hoje não julgo, eu hoje não tiro o meu tempo para julgar as pessoas, porque eu acho que todo mundo é fruto do seu meio e é fruto da criação que teve dentro de casa. Entende? As pessoas são frutos daquilo que vem em reflexo dos pais, dos tios, dos avós. A gente não sabe como as pessoas são criadas e o que aconteceu para estarem fazendo esse tipo de coisa. Às vezes é uma coisa normal para elas, não é normal para a gente. E a gente vai lá e julga. Nós temos que dar a lição que Jesus daria, que é essa que o Mateus deu. Uma sabedoria impressionante. E o que nós temos que fazer não é vangloriar o Mateus, é vangloriar a Deus. Porque numa atitude dessa a gente vê o poder de Deus através da vida de uma pessoa. Agimos como queremos, mas reagimos como de fato somos. E isso é uma frase que deve ser guardada. Agimos como planejamos e como queremos, mas reagimos como de fato somos. Mateus, parabéns. Aos juízes, inclusive eu, que na hora me senti extremamente irado, vamos acalmar os nossos nervos, vamos orar e tentar no mínimo ser como Jesus disse. Que é muito fácil também agora para a gente ficar tacando pedra em quem já está destruído, coitado desse homem. Ele é digno de dó. Um pobre coitado que mostra a superioridade humilhando uma pessoa pela sua pela sua condição social, pela sua cor, pela sua pelo seu poder aquisitivo. Então, e pela aparência não dava, porque vai ser feio, mais feio do que bater em mãe no dia das mães, no caso hoje, dia dos pais. Bater em pai, mais feio do que encochar a mãe no tanque, coitado. Aquilo ali é o tipo de gente que com certeza não deve estar comendo ninguém, não deve estar trepando, porque se tivesse mexido com tivesse uma namorada, tivesse uma mulher bonita do lado, uma mulher educada, tivesse uma boa criação, com certeza, ele não estaria tendo esse tipo de atitude. Mas vamos acalmar os nervos e tentar ser melhores. Aproveitando também mais um momento e longe de mim criar qualquer tipo de polêmica, pelo amor de Deus, vi uma matéria essa semana falando do Tami, do Tami, da Grete, que tem um filho que, por sinal, é um menino bonito pra caralho. Se bem que o Tami também é um gato, né, gente? A esposa dele também é uma gata. E via muita gente julgando, falando é um pai maravilhoso, um pai extremamente bom, pelo que a gente percebe nas atitudes dele pelas fotos. E, mais uma vez, temos que parar de julgar. O Tami é um homem bonito, educado, se acha no sentido homem e nós temos que respeitar a sua individualidade. Se ele se acha homem e ele é homem na condição dele, temos que respeitar e, mais do que isso, incentivá-lo na sua condição. já que ele está construindo uma família ao lado da esposa, uma mulher bonita, com uma cabeça extremamente positiva e concentrada de mãe e o Tami de pai. E eu acho que o Tami hoje é a imagem que tem que ser reverenciada em termos de pai, porque nós temos um monte de homem aí com um pinto no meio das pernas que nasceu homem que gosta de mãe e de mulher que faz um monte de filho e, no entanto, deixa tudo para as mães criarem. E, mais uma vez, as mulheres têm que dar conta de trabalhar, de voltar para casa, de cuidar de filho, de lavar roupa, da educação e tempo para ela zero. Então, olha, Tami, poucas vezes te vi da minha amiga da minha vida, poucas vezes conversei com você, já trocamos o WhatsApp uma vez que você conversou comigo sobre um cantor, a gente acabou nem dando rendimento ao assunto, mas eu quero dizer para você que você é, sim, um pai maravilhoso e eu tenho certeza que vários filhos aí queriam ter um pai como você e, graças a Deus, por existir ainda é homens como você que não precisa de um pinto no meio das pernas para ser homem, homem é uma atitude, homem grandioso é um homem que trabalha em prol dos filhos, que cuida dos filhos, que cuida da mãe dos filhos, que cuida da casa, que cuida para que não só tenha um conforto financeiro, mas que tenha um conforto espiritual dentro de uma casa e a gente nota que você traz isso para a sua família. Sem mais delongas, Tami hoje é um paizão e que eu acho que nós temos aqui que dá os parabéns pela família que está construindo ao lado da sua esposa, que eu não me lembro o nome, mas é isso aí. E a todas as mães, todos os pais, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, dizer que vocês são pessoas extremamente, extremamente importantes, eu como pai me sinto na responsabilidade de ser um pai e não só deixar um legado para minha filha em termos financeiros, mas deixar um legado de homem, daquilo que eu estou aqui pregando para vocês e não quero ficar dizendo isso aqui da boca para fora, deixar um legado como homem, um legado de princípios, um legado de amor a Deus acima de qualquer coisa, amor à família, amor ao próximo e julgar menos e ajudar mais, não é? E eu acho que é isso. Que Deus abençoe os pais, inclusive o meu, o seu João Batista, que está lá em Abre Campo. Deus que nos abençoe, nossa família. Meu pai, olha, te amo. Um beijo a todos os homens que estão aí que não só tem um pinto aí no meio das pernas, mas que tem, que é homem de verdade, que cuida da família e não só o conforto financeiro, mas o conforto espiritual e principalmente as mulheres que vocês sim, a gente pode dizer que vocês são espetaculares assim como como eu hoje eu tenho o costume de dizer lá no nosso escritório que é o espetáculo, como a gente hoje diz aqui no nosso convívio, espetacular significa que atingiu o ápice da perfeição e vocês mulheres vocês valem por pai, por mãe, por tio, por avó. Eu acho que Deus criou as mães porque ele sabe que o cuidado mais próximo daquele que ele teria com a gente seria o das mães. Então, é, parabéns aí a todos os pais, parabéns a todas as mulheres, todos os homens, mas principalmente as mães mais uma vez pelo, pela oportunidade que nos vão de conviver com vocês e seguir um pouco do exemplo. E ao Mateus aí, o rapaz que passou por aquela situação tão constrangedora, Mateus, diz que Deus usa até mula, né, Jesus já dizia e você é um cara que no seu momento mais difícil, no seu momento mais humilhado, foi o seu momento em que você foi mais exaltado e hoje você é um homem conhecido aí aos quatro cantos do país. Saiba que a minha admiração é, veio pra você e por você através da sua atitude e me ensinou algo muito importante na minha vida. Não devemos reagir como de fato somos, mas reagir como Jesus reagiria. E você hoje merece aí como pai todas as homenagens aí do mundo porque você foi um homem que naquele momento agiu como Jesus reagiria. Parabéns, Deus te abençoe, você e sua família, um beijo a todos, a todas as mulheres. Eu acabei de postar uma música, vamos lá no meu IGTV, aqui no meu Instagram, né, vai lá no meu IGTV que nós vamos bater papo lá e eu só vim aqui pra dar minha posição sobre isso e dizer que eu amo vocês, que vocês são maravilhosos e essa semana eu vou fazer uma livezinha cantando pra vocês, eu vou ver que acho que vai ser aqui no Instagram mesmo, ou no Instagram ou aqui no Facebook, ou nos dois, vamos ver, tá, vou ver se vai ser terço, vai ser quarto, vai ser quinto, eu vou cantar umas modas pra vocês, só cantar, tá, eu falo pra vocês, amo, um beijo, uma ótima semana, Deus abençoe vocês, muita paz, muita saúde, muita alegria, muito amor e que Jesus possa se fazer mais e mais e mais e mais presente na vida de cada um de vocês, bora pra frente, que atrás vem gente espetacular, que seja a semana de vocês, um beijo, amo, é nóis, mulherada, um beijo, pros homens um abraço, pros meninos um tchan, é nóis, tchau, obrigado,